Amigos e amigas, telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão no município de Nova Friburgo. Desta vez, mais uma atuação de nossas polícias no Alto do Floresta, na altura do escadão. Policiais receberam uma denúncia que havia uma grande movimentação no escadão do Alto do Floresta, movimentação de tráfico de drogas. Então, policiais foram em direção, em cursão até o local, lá perceberam que, de fato, havia uma movimentação de traficância no local. Nisso, fizeram um cerco e conseguiram capturar dois menores traficando, além de dois menores usando drogas e também um burro velho usando drogas, já maior de idade. De qualquer forma, foram conduzidos até 151 ADP, onde foi registrada a ocorrência. É importante explicitar ao telespectador que foram apreendidos 61 papelotes de cocaína e maconha, dois rádios transmissores e também uma certa quantidade de dinheiro. Infelizmente, o tráfico de drogas vem atuando em diversos pontos em nosso município. Infelizmente, esse governo que está, nada faz campanhas educativas. Não se coloca uma clínica de internação para recuperar os menores e também adultos, né? Que muitas das vezes são vítimas das astúcias de traficantes que criam diversos subterfúgios para que o indivíduo se vicie em drogas. E, infelizmente, num estado falido, a situação acaba onde? Atrás das grades. Ao invés de, antes de chegar a esse ponto, o município deveria agir de forma preventiva, ampliando e recuperando áreas de lazer, como já disse, campanhas educativas, uma clínica de recuperação, de internação. Mas, infelizmente, essa gente nada faz em prol do nosso povo. Nós, na época ainda do governo do Rogério Cabral, a gente tem que chegar ao governo do Rogério Cabral, porque isso é uns dez vezes pior do que o governo de Rogério Cabral, né? O Rogério teve como secretária de assistência social a doutora Simone, que realizou várias frentes no sentido de diminuir, seja a pobreza, seja também a recuperação de jovens viciados. Mas, infelizmente, esse governo cruza os braços e dá as costas para a nossa sociedade. Quem sofre são os pais, são as mães, os parentes que, infelizmente, têm a dor de suportar por um longo tempo os seus filhos, seres humanos, enjaulados. Nosso telefone é 2522 9058. O nosso WhatsApp é o 999-09-0701. Nosso portal está aí. Basta você acessar.